O que armazena água no próprio corpo? Alternativa A. Vocês acham que é o camelo? Isso, correto. Vocês têm alguma amizade com o camelo? Ele conhece um camelo. Aqui no Circuito Reclima de Felicidade, eles acertaram! Aplausos! E agora, primeira pergunta dessa rodada para as mulheres que estão vencendo, né? A minha produção marca aí os pontos para o final. Quem é o líder do campeonato brasileiro até agora? Alternativa A, Corinthians? Alternativa B, Santos? Alternativa C, Fluminense? Pergunta que está na tela, como sempre, para você que está em casa. Tempo para as convidadas. Qual é o líder do campeonato brasileiro até agora, mulheres? Eu sei! Quem é? Corinthians! É, elas acertaram, infelizmente. Aplausos! Eu não gostei muito. A segunda pergunta para os homens nessa rodada. Que dia é comemorado o Halloween? Alternativa A, primeiro de novembro? Alternativa B, 30 de outubro? Ou alternativa C, 31 de outubro? Pergunta um pouco difícil, que está na tela para você também, que está em casa. Respondendo a eles que estão em um programa especial de Halloween. Essa eu sei, fácil. Qual que é a alternativa? A alternativa C, vamos ver na tela. Está correto, aplausos! Também sim! Não, se vocês errassem, realmente a coisa estava complicada. Estão em um programa especial de Halloween, né? Ficava complicado. Agora, segunda pergunta para o time feminino dessa rodada. Qual dos animais abaixo é mais rápido? Porco, alternativa A, B, girafa? Ou alternativa C, cobra? Qual dos animais abaixo é o mais rápido? Pergunta que está na tela para vocês. Vamos tirar a dúvida agora. O que vocês acham que é? Alternativa? Pode ser a minha sogra? A sua sogra? Olha, a resposta é... A sua sogra não estava aqui, mas ela é uma cobra? É. É? Então, gente... Qual é a alternativa correta para vocês? Seria a C mesmo? A girafa. Vocês acham que é a girafa? Pergunta que está na tela. Elas acertaram! Olha, aplausos! É a girafa. Desses animais abaixo, é... Por enquanto, as mulheres estão vencendo de lavada, né? Minha produção... Quantos pontos está a produção? Quantos pontos? Quantos pontos? Ninguém me responde. Meu ponto, produção. Quantos pontos? Cinco atletes para elas. Isso aí, né? Beleza, então está decidido. Vamos lá. Terceira pergunta para os homens. Em que parte do corpo humano você encontra uma amostra do seu DNA? Pergunta A. Cabelo. Alternativa B. Tecidos dos dedos. Ou alternativa C. Nos ósseos. Pergunta que está na tela. Você que está em casa, se diverte. É certo. Tempo para os homens. Essa também, eu sei. Eu vou falar em uma parte do meu corpo que eu adoro, mas... Os cabelos. Será que ele está certo? No cabelo. Vamos ver. Está correto! Aplausos! E assim, mesmo eles acertando essas perguntas, que eu soltei agora, eu acho que ainda venceram elas, mas a última pergunta para as mulheres, né? Para elas. Qual a temperatura necessária para a gasolina congelar? Pergunta interessante. Pergunta que está na tela. Vamos tirar essa dúvida, que eu também tinha e tirei hoje aqui no Circuito de Sucessos. Qual a temperatura necessária para a gasolina congelar? O que vocês acham? Qual a alternativa? A C. Pergunta que está na tela. Elas acertaram! Aplausos! A gasolina nunca congela, gente. Então, realmente, a vitória de hoje, com aplausos muito fortes, é para as mulheres! Aplausos! Estamos envolvados por ela. Obrigado, mulheres, a vocês loiras que realmente desmentem com essa história que existe loira burra. Existe loira mal informada. Nós deixamos elas ganhar, Raul. Sério? Então, mas, infelizmente, né? Eu, porque assim, ali do lado tem uma pessoa que se eu deixasse ela ganhar, eu ia chegar em casa e ia apanhar hoje, cara. É, imagina, é mesmo, aproveitando e revelando, né, aqui no palco do Circuito, primeira vez, primeiro programa de TV, Alessandra, a esposa, né, do nosso queridíssimo Jamaica, né? Alessandra, por favor, pega o microfone aí. Estamos aqui com ela. Primeira vez que a gente estava com marido e mulher no palco, eu não sabia. Mas é a primeira vez que ele também fala isso. É? Primeiro programa com exclusividade? Olha, Circuito de Sucessos com exclusividade, obrigado. E agora a gente vai para os aniversariantes da semana. Essas personalidades, solta aí pra gente quem são essas personalidades da semana hoje aqui no Circuito de Sucessos. Aniversário, dia 23 do 10, Pelé, ele que é o rei do futebol. Parabéns também, dia 24 do 10, Rosa Maria Murtinho, essa atriz de sucesso. Dia 25 do 10, Narcisa Tamborindec. Essa mulher é meio estranha, mas é legal. 26 do 10, Milton Nascimento. Sucesso. E hoje, dia 27 do 10, Luiz Inácio Lula da Silva. Parabéns pra todos vocês que fazem aniversário, hoje nessa data tão especial. E a gente tem que encerrar esse bloco super legal agora com Dica da Semana. Estreia amanhã, nos melhores cinemas, o filme O Contágio. É um meio suspense, um pouco de terror também, você tem que curtir. Nos melhores cinemas, solta aí pra gente, Dica da Semana. Dica da Semana. Ceremonia for a new factory. Did she mention seeing anyone who was sick? Anyone on a plane at the airport? No. She said she was jet-lagged. The average person touches their face three to five times every waking minute. In between, we're touching doorknobs, water fountains, and each other. Matt! Mom! No, no, uh, go up to your room, honey. So we have a virus with no treatment protocol and no vaccine at this time. You had a seizure this morning, Beth. Is she had a history of seizures? No, 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 no. Allergies? As of last night, there were 32 cases. Unfortunately, she did die. Right. Can I go talk to her? Mr. Amos, your wife is dead. What are you talking about? What happened to her? What happened to her? Is there any way someone could weaponize the bird flu is how we're looking at it. Someone doesn't have to weaponize the bird flu. The birds are doing that. Watch this. It's transmission. So we just need to know which direction. On day one, there were two people. And then four. And then 16. In three months, it's a billion. That's where we're heading. They're calling out the National Guard. They're moving the president underground. People will panic. Get away! It will tip over. The truth is being kept from the world. Cook your samples. Destroy everything. Hello. I need you to get me the names of everyone who serviced this room. It's an emergency. You can't panic now. I know. I'm going to get you home. I got people too, Dr. Cheever. We all do. Don't talk to anyone. Don't touch anyone. Stay away from other people. We're back in your car. We're not safe. It's figuring us out faster than we're figuring it out. It's Mutex. E voltamos aí. Dica da semana pra vocês. Amanhã encontro vocês, como sempre, toda sexta-feira nos melhores cinemas. E agora a gente vai, infelizmente, terminar esse bloco, porque a gente volta no próximo bloco com mais babaxé e com muitas novidades pra vocês.